O gordo... Só jogarmos tríos? É tranquilo... Bom, vamos lá. Vou dar uma academia. Esta vai ser uma boa luta... Tá mal? Está mal. É uma vaca que passou por ali e lambeou o caralho. Está calado, caralho. É uma vaca que parece. Venha me encontrar. Onde tu quiseres. Estou indo para além. Para a humildade não vai ninguém. Para aquelas zonas além também não vai ninguém. Para lá também não. Para ali não vai ninguém. Para a torre. Para ali também. Agora já vai. Andaraca. Tem três times ali. Por isso cuidado. Vamos lá. Mozambique! Mozambique! Se alguém quiser uma aboca aviso que eu tenho aqui um capacete azul. Outra Mozambique. Ah... Com mim. B2N10 é melhor que Mozambique. Eu prefiro. Eu prefiro. Ui ui ui. Alternata não é? Leva leva leva. Eu prefiro alternata a Mozambique. Alguém quer a boca. Alguém quer a boca? Porque eu não quero a boca. Se fosse com o... Se fosse com o... Se fosse com o... Se fosse com o... Ah sim Ah sim Ah sim Enganei-me caralho Eu não quero Não queres a wingman? Queres a flatline? Ah a torrentinha que está aí Não toma 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 para já Não tenho Não tenho Só tenho a wingman e a P2020 Mas não precisas que querias Oh Marco não te percas Não não vou Não vou pegar a super É uma problema A mira A mira... Tu queres a mira? Pai eu... Convém também atirar a arma para tal Outra metade? Ah sim A outra metade? Ópticas aqui A mid-range A mid-range A mid-range A mid-range Obrigado Se virem o atachement para a proler Se virem o atachement para a proler Obrigado Para ir para a deda Um pouco Não tem a importância Ah... Eu até gosto mais da proler Ah... Eu gosto mais... Controlo melhor a proler Do que o atachement Não me esqueça... Que a... A relacional Não me esqueçais que eu tenho a Wingman. Tens a Wingman? Aqui está puxado aqui. Tu queres? Já ouvi o que hora que tinhas, Marco? Não, não. Não, não. Já tenho. Um. Ah. Não sei se que eu quero... E depois voar. Não, não. Não, não. É preciso ir. Tens armas para perto. Tens armas para perto? Estão. Oh Marco, olha a coleta amarela. Azul. Acho que eu tenho. Estão. 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 Ópticos aqui. Sempre melhor do que o Iron Scents. Estão. 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 Eles estão no nosso lado direito, não é? Mas eles para aqui não precisamos de vir, eles estão ligados a vir Eles podem ir para... podem ir para ali, não é? Acho que vai ficar perto do mirage Olha ali, olha ali um garoto Alain, está sozinho Acho que vai morrer toda maneira Estás atrás dele? Ele vai tentar ir à volta, que não vai conseguir Oh! Caralho! Estava a ver que ia malhar Olha lá Ele não está por aqui Olha lá o Wingman Caralho! A toa Wingman E o 4 à semana, olha boa Ficha! Tem uma espelha aqui A criação de morte Leia 2 Tem uma criação! Tenha um chão! O que é o gajo de essa força? Se for... Se for... Se for... Só pode vir aqui por baixo Por aqui deste lado Eu digo que iremos desta égua Ainda não me apareceu aqui em como morreu Ainda não me apareceu Olha aqui em cima Você está lá? Está lá, está lá São dois, três Entraram lá para dentro Fiz Entraram para dentro Vai por cima Eu vou ter contigo O que é mas zero Capaz Foda-se 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 30 segundos Ou eles vazaram Não, já não estão cá Se foderam Se foram Alguém disparou Alguém disparou dali de cima Mas não sei de onde Ah, apanhou o balão Estou apanhando o balão Mas atenção que nós já não é um Atenção que ele já não está sozinho Se eu mesmo Então vamos dar o balão Então bora, apanhar o balão O do gajo Já falta segundos É melhor não apanharmos o balão Não é preciso, está aqui ao lado Como não queira Não é preciso Olha ali Umas caixinhas Mas está fora ainda Eles vão nos apanhar Vamos estar apertados Vamos estar apertados Olha aqui Com carregadora Pesada tenho eu, tenho eu Posso usar que eu não preciso Nem esta Foda-se O que é que é Ah, espera ai, toma 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 Não, anda aqui, anda aqui Eu não tenho Apanhaste a outra? Não, era o 1 Mas tu tens o 1, não o 2 Aqui, 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 aqui Anda aqui, anda aqui Não vais, não vais, não vais Não vais, não vais Toma, toma Ah Eu não tenho, só tenho cinzentas Com esta azul agora Oi, tu não abres estas caixas Eu marco Azuis Azuis, consegues abrir Com mais Que azuis? Cá abre esta caixa azul Abre esta caixa azul Não Esta! Esta caixa azul Abre Tu já está agora? Não, tu abres outra merda Ahhhhh Ah, pois é Ah, tu está aqui Vamos por cima, vamos por cima Bora Agora, agora caiga, agora caiga Queres dar a volta aqui pelo túnel? Por cima, por cima Não, não, não Senão vamos nos foder Vamos para o lado de lá.. Por que queramos lá de trás? Estamos para o lado de lá e ficaramos lá de trás Se tem uma mulher Precisamente não sei A verdade que eles ali abrirão. Portanto nós somos capais de estar lá de cima Ai Ah Abre 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 O carregador extensivo é o B-Zive, não é preciso. Carro 2 que tem sido pesada não é? Espera só um bocadinho que eu tenho aqui um cargo de paquetes Para meter... Pensei que tens aqui um colete bom Vai, 99, 100 Estão 2 é? 2 carros de paquetes Aí estão os dois Oh caralho posso levar ao roxo? Olha fixe, olha aqui um roxo Oh o que queres levar ao 4? 1, 1, 1, 1 Não vale a pena, exatamente Vamos ali acima, cuidado marca-me baixo sozinho Eu vou abrir a caixa para ver se aparece mais um roxo Não, 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 não Caralho eles vão aparecer aqui Um forte E eles já não veem... Capaceta dourada Apenham 4 Eles vão estar por ali Vamos ver aqui Mas já não... O projeto está controlado Eles vão aparecer aqui pela direita não? Não, não, não Olha estas caixas, rapidinho Oh, está aqui uma pisca e pegou a lado Eu não sei se levou a pisca, mano Eu não sei se levou a pisca, mano Eu não sei se levou a pisca, mano E onde que eles estarão? Oh, caralho Se a dei, se a dei, se a dei Uuuh, caralho O que é um roxo? Estou na próxima, não fui? Um roxo Fui Fui Fui, ônibus Fui, ônibus Fui, ônibus Fui, ônibus Fui, ônibus E aí E aí E aí E aí E aí Boa boa Pós meter que eu tenho Eu tenho aquela E aí E aí E aí Tá atrás da pedra Ai jo Já vi Vou meter aqui uma bomba E aí São dois são um só 2 Calma Eu não quero para o rio Anda, já levou 120 e tal 32, 32 Não tem tantos granadas Não, já foram Ele tem que ir para trás Na caixa onde matamos o gajo também Cuidado, cuidado, cuidado 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 4 Só tinha uma Star Calma, calma Onde é que está o gajo? Já foi Onde é que está o gajo? Onde é que está o gajo? Onde é que está o gajo? Vai lá, vai lá, vai lá Coisa-o, coisa-o Marco, cuidado Um já foi, só falta outro Ele continua lá no mesmo sitio Ele está ali Vai lá, fala O que está ali? Olha só Onde está o gajo? Que medo Não! Ele está à direita Está à direita Está ali Está ali Você é os campeões de Apex. Sim, sim. E você tinha a térmica? Eu tinha na wingman. Eu tinha na R99. Eu tirei a alternata para levar a R301. E depois tive que tirar a M-Lock para ir buscar a peacekeeper. Para poder ter, que se não está bonito. Quando me lembrei, eu assim... Foda-se. Tem que levar a peacekeeper. Opa! Isto é a parte boa de estar nesses níveis baixos. É que cada nível não quer. Se quiser. Mas está erótico. Hummm... Eu não consigo ficar no tóxico ainda. Matámos poucos, mas matámos bem. Opa! A primeira parte foi sempre ali. Andar para trás e para a frente se fazer um caramba. O que eu fiz foi quando aquela gaja veio a primeira delas todas. Ela veio atacar. Eu mandei o especial. E o especial ficou no meio. Entre ela e os gajos. Ainda bem. Assim que não usam aquela. Ela não cuidava nem dizer é que ela estava. Até nós podermos o risco de elas a levantar. Depois... Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ah pois. E depois é o carasas. Falta mais. Caralha. Só te falta 208 velhão. 208 estás lá. chegar até lá. Cadê? Não拿. Não Mas não é legal... Vá para cima, não vai? Basta lá! Não vai, não vai! Mas não vai! Vai lá! Não vai! Também não é nada! Não é nada, vá! Também queria terminar aí, vá! Hahahaha HAHAHAHA Eu quero O que é que vais levar? Leves ou pesadas? O que é que vai levar? O que é que vai levar? O que é que vai levar? Opa! Se alguém vira uma M-Lock, eu leve M-Lock e eu... Opa! Uma alternator, tenho eu já uma transição. Eu vou buscar porque o Marco já passou. O que é que vai levar? 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 Não, Flatline não, cara. M-Lock. Eu já levo isto para... Até eu vou levar a Flatline para depois levar a M-Lock, cara. Se alguém vira a M-Lock, eu troco. O que é que vai levar? Eu já não troco mais armas. O que é que tem isso? Até a M-Lock era minha, caralho. Eu é que queria trocar na arma, não quis estar a... 1 minuto para encontrar uma blávia. Olha, 2... 2 Nulls quename. Que negou-lhe dois. Objecitos aqui, acarava-la. Ah, prefere-es esta ou... Ou prefere esta? Objecitos aqui, acarava-la. Não, não te dá. Pode ir com o Iva. Por que eu, para mim, tanto faz? É com a Iva. A Iva não precisa. Objecitos aqui, acarava-la. Eu uso a triple-tops em mira, não é? Vamos ver, parece que podes jogar com uma ou com a outra. Podes jogar com esta. Ou com esta. Não, snipers. Opa, é assim. Ou vamos todos com snipers e uma rápida, só para trangar. O que é que vós queres fazer? O que? Vamos todos com snipers. Não, não, não. Opa, temos que fazer... Temos sido fracos ultimamente da mira para a sniper. Onde é que estavam os blocos? Ah, está aqui. Já tem. Estão precisando de uma dessas, se estás desligando. Enganei-me, caralho. Não era essa que eu queria, era esta. Apanha. Olha, é um bloco. Era eu, era eu, sou eu. Está aí, a puta. O que? Onde é que está? Onde é que estava? Onde é que estava, a maloca? Onde é que estava a maloca? Vai querer ali uma... uma ocasião, não é? Aquela coisa de... Ah, como é que chama de... Opa, se quiseres ir por mim, é bem igual. A mochila dourada. A mochila dourada, obrigado. Já está em azul. Já lembrou lá. Ah, está tudo aberto. Está tudo aberto. O... O comboio? O Kimboy. Sim, o Kimboy. É deste lado? Pela direita? É aqui mais alto. Cuidado se aparece alguém por trás. A ver se as duas... Está aqui algum coleta melhor? Não. Pois... Vê logo. Não, não, não. Tem um sniper. Tem um sniper aqui. Estão para além. Estão além. E os outros estão aqui para baixo. Calma, não te espereis. Estão um bocado fudido. Quer dizer, está fudido, mas está muito que já estão dois no chão. Ah, tens... boa, boa, boa. Não, não, não. Foda aquele chão. Se conseguires. Não. Não. Estão ali naquela caixa. Espera aí. Estou aí, espera aí. Fugiu-me. Não vai fugir, que se foda. Ai, o chão. Trela para dentro. Estou mais atrás. Ele está ali. Ele está ali. Estão ali. Quem é que mandou isto? Foi eles, foi a reja. Anda lá que já levaste. Estás com um escudo roxo, mas levas. Cuidado se bem alguém pela esquerda, Marco. Estou a controlar aqui a esquerda. Filho da puta. Olha, se eles verem ai, eu mando... Estão ali. Estão ali. Ah, boa. Eu não tenho. Eles vão devido? Não. Eu preciso carregar. Carrega, carrega. Não vai, Marco. Não vai, Marco. Eles estão cá fora. Estão cá fora. Estão lá cima. E o outro vai para ali. E onde está ali? Outro além. Não vale a pena ir. Vamos já... Andar à luta. Estão a passá-las todas. Filho da puta. Já não tenho mais balas pesadas. Eu preciso de ir aqui. Eu preciso de balas. Exato. De pesadas ou... De sniper? Tenho certeza que vai passar aí o comboio. Podíamos apanhar o comboio, não? Eles estão ali num acesso fodido. Não vale a pena lá ir a... Queres ver? Estão sei atacar os brutos. Pois estão. É... Podia ter trazido, caralho. Deus além. Foda-se nenhum, meu. Eu acertei 12. Estão lá. Estão do outro lado. Estão aqui atrás. Estão lá. Estão lá! Estão lá! Estão lá. Estão aqui. Oh caralho! Calma, calma para trás que eu estou a carregar-te! Oh filha da puta! Ah que eu foste quase com o caraças! Terminado! Oh, oh, oh! Outros ali! Outros do lado direito! Calma, está aí gente! Ah, foda-se! Atrás! Outros! Ah, salsada! Bora, 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 bora! Fica sem bala deste neighbor também! Tens que levar boas, mano! Ah, mas também não há muitas... não há muitas... não há como, por exemplo, as leves... As leves em contra são muito boas! Mas quando eu acho que precisa... não há! Não! Não é isso... Ah, quatro! Tens que levar só escudos e um phoenix! Não levas seringas, mano! Como estás de sniper podes levar phoenix! Percebes? Dois ou três e carrega-te a vida toda! Escudos e phoenix! Não precisas de levar seringas? Porque estás sempre de longe é o melhor! Vamos escolher o melhor caminho para ir! Não há nada como um frio de ferro em um dia frio! Oh, oh quatro! Nós temos que combinar uma coisa. Eu mando-me o primeiro poder e eles vão se estar a esconder do meu poder porque sabem que demora mais tempo. Assim que eles se levantarem, já estão a levar cotilo! Este é o teu campeão! Estás a... Estás a... Aia, cunca! Oh, Marco! Vai-te embora! O que foi? Estás 40 e tal mil de dano, 44 mil de dano, mas temos 11 mil eliminações, 88 mil de dano e 11 mil... Quatrocentos é o quê, cara? Estás a brincar contra eu o campeão desta série? Ah, pois! Fala aí! Quatrocentos mil, pá! Tu tens quatrocentos mil de dano? Quatrocentos mil, mil milhões! Estás tolo! Vamos para ali? Não sei, não sei, por acaso não sei se é... Vamos para o frio da puta do comboio, foda-se! Não sei se vamos lá, mas... Para a direita ou para a esquerda? Ah, vai! Ah, vai! Fala aí? Bora, vai! Não sei, pode ser! Bem gente, bem gente! Há uma equipa em cima, mas eles vão para lá em... Eles vão para aqui mais para o... Para a direita, eles vão para aí para onde tu vais! Ah... Não, vamos aqui para trás, foda-se! Vai ver... Pode ser! Olha! Nós vamos ao comboio! Nós vamos ao comboio! Aproveita aí, aproveita aí, cara! Que ele vem aqui! Ele vai parar aqui! Anda para o comboio então! Não! Se parar, tu é que tens hipótese de ir lá buscar! Não, ele vai parar então! Não vai não! Vai parar! Ele para sempre! Para bem e para mal lá! Ih, uma alternativa dourada! Deixe! Ih, caralho! Ih, caralho! Ah, peraí, peraí! Que eu vou foder! Não, caralho! Onde vais?! Onde vais, Marco? Ah tá... Eu fui mandar ou... Eu fui esconder o outro! Seu menos... Já não é para eles Alguém gosta da Avok? Não Que sintonia Seu menos Ia de apagar Eu fui para a terceira, podes ver na segunda Ah fui, fui na corda Olha que bem, alguém mandou a coisa da... Alistar é melhor Alguém mandou... Mas não ouvi isso? Eu estou a dizer que alguém mandou o ring da loba Da loba, eu também ouvi mas onde? Está além Está além daquele Caralho, caí Era para saltar? O que é isso? O que é isso? Ah filha da puta Oh foda-se Está aqui, está aqui dentro! Filha da puta Uau! Seu menos Olha! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Não, estou para carregar De novo Não, vamos Estou para carregar? Onde é que ele está? Está em baixo? Oh, caralho! Não, não, não! Reviva! 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 Não, caralho! Caga! Não é isso! Revive o caralho! Não, eu matei o outro! Matei o outro! Boa caralho! Boa caralho, espera! Não está a poder começar agora! Oh, está em baixo! Rápido! Rápido! Que bom! Não tenho tanto! Vou agarrar! Oh! Também sou um burro! Vou agora gastar a... Shield, para que vou buscar uma taxa, eu? Não tenho tanto chance nenhuma, mas tenho uma Spitfire! Estás a ver como valeu a pena deixar aqui o... Não tenho tanto chance nenhuma, mas tenho uma Spitfire! É isso mesmo! Estás a ver como valeu a pena deixar aqui o... O Colete? A M Bombância ou não tem que matar? Fique! Liste, dixe! O que é? O Double Tap está aí! Munições pesadas. Se alguém abrir, avisa. Está muito bem, pronto. Eu vou usar a... Vamos para aí, é? Sniperstag, nível 3, ajuda a manter o seu target centrado. Que balas é que... é que tens? É o que precisas? Ah, é das pesadas. A vez vir eu apanho para ti. Ui, bloqueou. Eu tenho aqui uma milha dourada. Apanhei agora. Não, não tens... Oh pá, tem alternator. Eu, se não precisares, eu levo. Olha aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Quantas é que tens? Pronto, eu apanhei vinte. Chegam que tenho a Wingman. Mano, apanhas todas? Oh Marco, tu vais precisar da pequena? Da outra mira? Amarela? Tenho na Wingman. Pronto, então é isso. Era só para saber. Se encontrarás a outra avisa. Ok. Se ouvirem esse barulho, avisei. É que eu estou em cima a olhar para os lados. A ver se vejo alguém. Eu só tenho 94, vou levar esta. Oh Marco, oh 4, podes levar esta. Ah, pode levar esta. O resto. Oh caralho, olha, encontrei a mira... Amarela. Já apanhei o máximo, tenho 120, está bom. ... ... ... ... ... Não, sou eu, cara. Fui eu para marcar. Poderes querer? Poderes querer cambiar? Caralho, olha bom mas é fazer isto e levar os shields. Já tenho caralho. Foda-se que chato caralho. Cara, tenho que apanhar uma bomba, pá. Olha aqui. Não quero uma bomba, só uma bomba. Não queres uma térmica? Não, térmica tenho uma. Foda-se que está a acionar. Olha só faltam 4. Oh pessoal, só faltam 4. Bora. Bora, calma. Bora com calma. Olha ali. Não vou para lá. O car package. Não se pergunte. Viar o car package. Agora em cima não há ninguém. Pelo menos não vou, só para lá. Eu vou olhar para o lado direito mas olha para o lado esquerdo, caralho. Vai lá de frente. É... Espera aí, espera aí. Não soubes ainda? Oh Ricardo, vou ver ali se vem alguém do túnel. Eu não tenho nada. É onde? Mas está lá alguém, não está? Não. Ah não, apareceu. Vai, vai, abre, 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 que eu vejo por trás. Espera, espera, espera. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha lá. Olha lá. Estão a cair do outro lado ou deste lado? Bora, mas ainda falta outra equipa. Falta outra equipa. Falta outra equipa. Ah, sim. Ah, e era uma sorte que todos eles estivessem do outro lado. Ah, fixe, 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 fixe. Ah, fixe, 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 fixe. Ah, faltou azul. Não, não, mas quer, pá. É aqui, gente. Se calhar para irmos para mim ou... Oh, olhamos para aqui para cima. Antes de irmos à guerra para... É, eu ouvi o barulho daqui, pá. Muito bem. Eu não sei se foi para baixo ou se foi para... Além. Olha, olha, um caiu para aqui e outro para além. Podemos ir para as casas, não? Podemos ir para as casas, não? Aqui para cima, aqui para cima. Para o telhado? Queres ir para o telhado ou...? Eu acho que há um sítio aí do lado direito para ir para o telhado. Ah, ah, é aqui à direita. Oh, é aqui, é. Jaguar também, eu estou indo para o telhado ou para o telhado... Cuidado por eles. Minha... e os outros... Foram mesmo para alhançar o caralho, não? Oh, deu novo... Olha, olha aí, eu já vi. Então, você é um? Estar com o telhado, pegue-a de estarello. O que é? O inimigo está encontrado. Alguém me vê? O outro está ali, olha. Olha ali. Olha, o escudo já está a ir. Olha, o gajo está ali. Estou com atenção aqui às costas. Daqueles do... Daqui debaixo, não é? E eles estão a recuperar? Ou não? Vão lá para cima. Oh, como é que está aqui para dentro, tu? É que já te fodas. É que saís já daí. Temos que sair daqui, velho. Ah, merda, aqui para baixo. Temos que sair daqui, que estamos muito à vista. Um já foi. É, a vossa sorte é que não consigo subir lá em cima, senão eu fodi-a-vos, caralho. Mas eu vou apanhar-vos lá para trás. Olha aqui, alguém! Cheguei! Anda para dentro, anda para dentro. Anda para baixo. Estou cá em baixo. Estou cá em baixo. Estou cá para baixo. Estou cá em baixo. Estou cá em baixo. Perda, perda, perda. Espera, pera, 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 pera. Não, 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 não. Não, não, não. Veio que eu não posso sair daqui agora. Estou a dar vida. Estou lá em baixo. Estou lá em baixo. Estou lá em baixo. Estou lá em baixo. Eu vou fazer o portal. Crei-te? Ah, faz o portal. Podes sair daqui. Temos que sair daqui. Está alguém na caixa? Estou empolgando um túnel. Cuidado. Você se liga. Eu tenho uma pista aqui. Se quiserem. Cuidado que eles tem snipers. Estão tirando o golpe. Estou empolgando. Estão empolgando. Estão empolgando. Estão empolgando. Estão empolgando. Estão empolgando. Eu acho que estou por fora. Temos que cuidar. Passou um perto, caralho. Passou um perto, assim. Leo, 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 não gasto muitas bolas, eh? Eu tenho 300, caralho. Talvez haverá um perto perto. Mas eles levaram... Pá, eles levaram porrada, mano. Eles levaram muita porrada. Eu nunca pensei que eles conseguissem dar a volta, pá. Pois não. Que conseguissem, ou que se lembrassem de dar a volta. E eu pensava que eles iam ficar ali no túnel. Ai! Deu um erro. Amém.